Só vai que vai, irmão Satisfação, família E aí, vamos passar a cara, a energia da água pros manhã e farinha Eu quero ver, quero ver No freestyle eu vou mostrando aqui como você não é capaz Sua morte é rápida, a cajota hospitalizada e jaz Aê, cê morreu, cê já tá no cajão Tô ligando pra vovulado e agora o conhaque já faz você é construção Aê, cê tá aqui com peita de grafite Mas tá ligado, mano, cê não representa o beat Aê, parceiro, vou contar minha história Eu sou os grafiteiros e você é desinvoluído, tá mais pra Dória Cê tá ligado, não representa essa cultura Mando com estrutura, a rima pura Aê, da rima que nós abusa De ser um MC ruim aqui, sou eu quem te acusa Aê Assim, me lo que cê fala, para pra pensar, dá rima que nós abusa Cê não é MC modelo da C&A Aí não dá na moral, é grafite mesmo Presta atenção na sua testa, é um belderal Eu ramelei, mas tô a milhão Antes de ser grafite do que ter boné de caminhão Caminhoneiro, tio, cê tá parado E no freestyle, vai apanhar e vai ficar até rodado Já era, trutão, essa aqui é a parada Rodado não, cê vai ficar, é no meio dessa estrada Grafite mesmo, para pra pensar Se você não fizer um vandalismo, nunca que cê vai chegar sem basquiar Barulho pra Zimas do Coyac Barulho pra Zimas do HJ O HJ levou, o HJ começa Se deveria bater linguagem, entra na Fisk Você tem um puma, mas o seu rap amigo não tem disque Tá tranquilo, o rap é um bate Quer reclamar? Chegar na rima e não ligar pro SAC Trinta, ligar pro 0800 Vai apanhar tanto o amigo que eu te dou um 900 E eu não tô na mega rampa, não sou skatista Mas mostro pra você que cê tem sangue de petista Na verdade não, eu não sou um cabuloso Petista qualquer partido Porque cê é mentiroso Cê não consegue, mano Cê é rapítico Cê é chato ou mentiroso, tipo horário político Eu não sou mentiroso, parça É que eu falo as verdades Modelos da C&A, só construção e atividade Ae, vai pra valendo do seu cu Que agora o conhaque já chega E manda o papo pra tu Cê falou, parça Eu não tô no rap por hipótese Sou caminhão mesmo e hoje cê não para esse choque Ae, cê tá ligando Assim que eu mando o verso Bagulho é muito louco e eu conquisto o universo Ae, você falou de skate, pode pá Que o conhaque hoje aqui já vai representar Bunny é queimar E eu lembro do Bob e Bunnyquist Pro seu rap Bunny queimar, então conquiste Eita mina, vamos pra votação aí Ae, quem gostou das rimas do HJ faz barulho aí Barulho pras rimas do Coyac Ae, mas logo eles pra confirmar, hein mano Ae, barulho pras rimas do HJ Barulho pro Coyac E o que que é terceiro round de Coupé FUNK Explana, explana, diga a vó Seu velho escola, parceiro aqui Você me recalca, enquanto você é Bob Bunnyquist Eu represento o Tony Hawk Ae, parceiro, seu rap aqui me estanca Eu sigo o Tony Hawk, mano, conquistando as rampa Conquistando a rampa, mano Eu não sou foda A rampa que você vai usar é precisar Pra cadeira de roda Você não entende, mano Você não entendeu Você é doce antiga aí de rima ainda Não aprendeu Ae, parceiro, eu vou mandando desse jeito Falou de cadeira de roda Deficiente, merece respeito Por isso que você é respeitado Ae, parceiro, o rap você aqui não tá muito ligado Eficiente sim, merece respeito A palavra que ele falou, claro que eu não aceito Só que meu amigo, você não tem conceito Batalha de MC, você vai apanhar do mesmo jeito Ae, parceiro, merece respeito aqui no instrumental Batalha de MC, você é doente mental Ae, você não conquista nessa fase Tá ligado, mano, eu não represento aqui nessa vaga Doente mental Você não entende, mano É que eu tô parecendo um terrorismo verbal Você não consegue, eu sou raiz Aqui eu sou tipo o estado usâmico E você é a Paris Eu sou o Paris, parceiro, então aqui se acalme Você é o Viet Cong, eu sou a tempo do Napalm Ae, você se fudeu Você tá ligado aqui no pistola Que você se submeteu É, Paris não entendeu Porque não é bom Sua postura no pote é de Paris Hilton Você não entende Agora é da Serdão Você cresceu na palma e ficou aí na palma da minha mão Ae, quem gostou das rimas do Coraco faz barilho Ae, quem gostou das rimas do HJ O HJ levou a próxima fase